Meu nome é Catarina Aguiar e eu sou assistente de back-office. Eu já participo há algum tempo nos eventos dinamizados pelo Ricardo Teixeira, desde o KI Live, ao KDF Live, entre outros. Numa primeira abordagem participei virtualmente, depois passei também para os eventos presenciais. O virtual permite perceber a boa onda de vida dentro do ambiente que há, consegue-se falar muito a sério, consegue-se aprender muito, mas também há momentos de descontração e mais tranquilos, seja com a equipa, seja com o Ricardo. E se acham que não vão aprender nada no KDF Live ou em algum outro evento, estão redondamente enganados. Aprendemos não só com a experiência do Ricardo, com a experiência da equipa. Conseguimos trocar impressões com outras pessoas que também estão a participar dos eventos e isso é muito interessante. Se achas que o que vais ouvir não vai ficar a matutar na tua cabeça ou mesmo no teu coração, estás enganado. Vais ouvir conteúdo técnico, isso é certo, mas também vão escrafunchar assim na tua cabeça e nas tuas prioridades vais colocar-te em causa, mas isso te faz parte. Vai ser do KDF Live a querer experimentar novas abordagens, a querer falar com outras pessoas sobre estes assuntos e depois a questão é onde é que vais encontrar pessoas que estejam alinhadas contigo com a tua nova forma de pensar e com a tua nova forma de agir. E aí começa a brevicar-se. Porque no teu dia-a-dia eu acredito que tenhas mais pessoas a tentar boicotar-te do que a dar-te força e incentivo para fazeres uma coisa diferente. Então, o ambiente que tu precisas para construir o teu novo eu está aqui com a comunidade que há. Acredita, vais ter sempre alguém para te dar a mão. independentemente de quem seja, faça parte da equipa ou não. Por isso, o que eu considero é que antes de ter impacto no teu negócio, esta comunidade vai ter impacto em ti. Se estás a ponderar, a participar no KDF Live, esquece, não ponderes, inscreve-te só. Vai só e depois vês. Acredita, vais ter acesso a um admirável mundo novo e inscrever-te vai ser só o teu primeiro passo. como uma experiência completamente diferente que vai mudar como pessoa. Acredita, inscreve-te.